E estamos de volta diretamente da Dinamarca, de Copenhague Esse vídeo, gente, é um vídeo assim que a gente pensou Em contar pra vocês coisas que a gente ama sobre a Dinamarca Claro que a minha visão como turistona Ainda sou uma turistona da Dinamarca A quinta vez que eu tô aqui, mas ainda sou turista E a visão do Krika, que ele é um dinamarquês brasileiro Uma mistureba muito legal que saiu disso tudo Então a visão dele mais de local, né amor? Eu tenho uma história de muitos anos na Dinamarca Eu vivi aqui desde os meus 4 anos até os meus 23 Com algumas idas ao Brasil e idas e voltas Mas isso aqui pra mim é casa também Como o Brasil é casa pra mim, a Dinamarca também é Gente, parece muito bobo o que eu vou falar pra vocês Mas geralmente mulher, né, que tem o lado da vaidade Fala, nossa, eu viajo pra tal lugar, minha pele fica ruim, meu cabelo Gente, aqui tudo fica lindo A água daqui é tão pura, é tão boa Você pode beber água da torneira Eles inclusive te incentivam que você faça isso Então você vai em lugares que você pode abrir uma torneirinha Pegar a tua água ali tranquilamente E o cabelo e a pele ficam ótimos Eu passo o dia inteiro sem ficar oleosa aqui Eu fico lá e sempre Eu acho que uma das coisas, além da água, é a questão da comida Por exemplo, uma das coisas que eu mais amo na Dinamarca É que você pode ir pro lugar mais básico Até o lugar mais sofisticado E você vai ser servido com muita qualidade Desde a própria comida até o atendimento Então assim, aqui na Dinamarca você tem uma qualidade Um cuidado com a qualidade dos produtos, das comidas E tudo que você ingere Que isso acaba resultando numa aparência mais saudável Uma coisa que a gente liga muito no Brasil É consumir o máximo de comida orgânica E aqui isso é muito fácil, a gente produz tudo Não tudo, né? Mas muita, muita, muita coisa orgânica Até a manteiguinha do café da manhã do hotel A gente tem um incentivo muito grande Na comida orgânica E nos produtos orgânicos Então quando o governo incentiva O... Como é que fala o farmer? O fazendeiro? O fazendeiro O produtor, né? O produtor de cultivar a comida orgânica Isso reflete na questão de consumo em geral Então aqui a gente tem realmente uma facilidade Encontrar produtos orgânicos E é aquilo que a gente falou Coisas orgânicas, muitas vezes Nem só pela qualidade do gosto, né? Mais saudável e melhor para o nosso ambiente Então apenas com a comida boa Você pode fazer algo muito bom para você E isso é super significativo E é por isso que fazemos isso A gente tem uma preocupação muito grande Com os nossos futuros, né? Futuros, futuras gerações Então... Isso é verdade Você cria política para os seus... Para os bisnetos Exatamente Eles têm essa preocupação Que eu acho lindo, assim Culturalmente falando Eles preocupam em viver muito Ter muita qualidade de vida E continuar passando isso para as próximas gerações E é, assim, algo que eu respeito Admiro É a questão de minimalismo E a questão de menos a mais Eu acho que uma coisa que me deixa muito feliz Quando eu volvo aqui para Dinamarca É ver que a ostentação aqui É ter o menos possível, né? E viver o menos possível É, você vai nas casas São poucos morfers As pessoas têm poucas roupas Elas possuem menos materiais, sabe? Coisas materiais Elas se preocupam com outros tipos de valores A quantidade de bicicleta, gente É verdade Então você se exercita, você anda Você não polui tanto Então, mesmo que você não saiba andar de bicicleta aqui Tem as Christiania Bikes Que vocês estão vendo aí no vídeo Olha lá o que ele quer me levando Que bonitinho Para quem não sabe andar de bicicleta Ela tem lá as duas rodinhas na frente Dá para você alugar uma dessas E dar um rolê pela cidade para conhecer É, e a cidade A Copenhague, por exemplo A Dinamarca inteira Mas a companhia é feita para a bicicleta Todo lugar que você anda tem aqueles Ciclopnia É, e como se chama esses aí Para parar aqui os cabelos? Ah, é Tem estacionamento de bicicleta Estacionamento de bicicleta Em todos os lugares Everywhere A questão de poder fazer tudo à fé A questão de poder andar de bicicleta Você tem todo tipo de povo Andando de bicicleta e valorizando Não só saúde, né? Mas saúde para a cidade É Então eu acho Então eu acho que esse sentimento de estar em casa Mesmo não sendo de casa Isso é algo que a gente não encontra em qualquer lugar Nós brasileiros somos assim E achar isso em outro lugar é fantástico Acho que uma das coisas mais lindas do brasileiro É essa hospitalidade A forma como a gente recebe Mesmo que não fale o outro idioma A gente dá um jeito E aqui eu encontro isso Sempre eles dão um jeito de se comunicar De te ajudar Então você Esse estilo de vida Legal Mesmo de aproveitar o que você tem de melhor Sem precisar ter muitas coisas Que o dinamarquês ama o brasileiro E o brasileiro normalmente também gosta muito E ama o dinamarquês Apesar do dinamarquês ser mais discreto Ele é extremamente aberto E ele é extremamente curioso No Brasil a gente vê que tudo acontece ao mesmo tempo Tudo é possível E eu acho que o brasileiro gosta dessa criatividade Uma grande qualidade dos brasileiros É que somos um povo muito criativo A gente dá um jeito de fazer acontecer Exatamente E isso na Dinamarca é difícil Porque você segue um caminho Muitas vezes colocado e criado E você não pode muito da linha Um dinamarquês vendo o que o brasileiro pode fazer acontecer E muitas vezes com o povo que tem Que consegue ter uma vida alegre E passar alegria para os outros E gera uma grande conexão Uma sinergia ótima E aproveita e convida Falando da Dinamarca e Brasil Para vocês que quiserem conhecer um pouquinho mais da Dinamarca Durante o mês de agosto Vai ter um pavilhão incrível da Dinamarca Promovendo a cultura, o estilo de vida Com várias atividades Lá no blog você encontra um pouquinho mais dessa programação E os links Vocês estão vendo aí na tela também O link para o site Vai ter encontrinho lá E vai ter aula de yoga Aula de golfe na praia Bicicleta Bicicleta Vai ter um monte de coisa legal Então eu já queria convidar vocês E espero que vocês tenham gostado Das coisas que a gente ama Das coisas que a gente adora E que vocês venham conhecer a Dinamarca também Quem sabe? Se você já conheceu Deixa aqui nos comentários É, e se você está assistindo isso da Dinamarca Você brasileiro ou brasileira Coloca o hashtag Cricajú Que aí a gente pode interagir Eu fico, meu, é um orgulho imenso Quando eu vejo vocês passeando por aqui Muito obrigado Sejam muito bem-vindos à Dinamarca E vem de olho nas programações All right Tchau